Música No vídeo de hoje a gente vai gravar aqui mais uma desmontagem só que a gente vai trocar hoje um componente mais simples que é o drive de DVD e possivelmente o alto-falante eu já liguei aqui esse notebook e vi que não está funcionando nenhum som e nenhum drive de DVD, então a gente vai desmontar, trocar e fazer o teste nem todo conserto se resume a placa-mãe, então a gente vai desmontar, vai fazer esse teste e ver se o problema está só nesses periféricos, que é um conserto mais simples então vamos lá Música 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 Então a gente vai tirar aqui o alto-falante agora Vou desconectar Música E vamos montar E vamos montar E vamos montar Esse modelo aqui eu vou ter que tirar a placa-mãe Então vou tirar aqui esses parafusos Música 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 Se inscreva no canal Já tirei a gravadora, então vou remover aqui o alto-falante agora Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal